Mas o certo é que alguma coisa tem que ser feita, porque senão isso vai acontecer de novo, né? Esse problema, né, Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. O governador Jorginho Mello esteve agora há pouco lá na Defesa Civil, onde está a Gabi Rabasco. Sabe o que ele disse? Que ele era deputado federal em 2014, quando o assunto era a construção do túnel. E sabe por que não saiu? Porque houve uma briga dialética entre o pessoal da FUNAI e o pessoal do DENIT. Na época tinha até outro nome. Por quê? Porque diziam que não podia invadir a terra indígena que pertencia aos povos originários. Aquele arcabouço de argumentos que a gente já conhece. O problema é que nós temos que trabalhar no serviço público com uma coisa chamada bem da coletividade. Até para os povos originários, até para os indígenas que moram ali no Morro dos Cavalos, o problema é grave por causa da falta do túnel. Mas até agora não se tocou mais no assunto. E eu estou cansado de uma coisa nesse país. Nós somos a terra da repercussão. Deu o problema da chuva, deu o problema do buraco na BR-101, houve desbarrancamentos, etc. Agora todo mundo é especialista. Tem que resolver o problema. Não ficar repercutindo. Cadê o planejamento? Cadê a solução? Tem que haver uma solução. Porque senão, como já dissemos aqui, o Cleito falou agora há pouco, nós vamos viver esse problema um milhão de vezes. E quem sabe, completando uma década que a situação deveria ter sido resolvida, alguém se lembre que está na hora de tomar uma atitude.